Olá você que tá me assistindo agora seja bem-vindo a esse vídeo eu sou Jidu Salbanha pode me chamar de Dux eu tenho um portal na internet chamado portal de Dux e sou também da editora de e-books Ornitorrinco Bala tá e hoje eu vou falar com vocês sobre um trabalho que nós fizemos aqui que é o catálogo da Mise Olalha Mise Olalha é a empresa da Juliane Carvalho uma artesã de Juiz de Fora tem um trabalho lindo então deixa eu chamar a tela aqui para não ficar enrolando vocês assim é de um like aqui no meu canal tá e não deixe de ativar o Sininho para você ficar sabendo tudo sobre os melhores e-books feitos no Brasil hoje tá bom então vamos lá para o meu portal eu vou mostrar para vocês aqui esse aqui é o portal Ornitorrinco Bala que a minha editora de e-books esses são os e-books que eu fiz então tá aqui ó lançamentos destaques aqui o destaque do catálogo Mise Olalha aqui são os outros né livros e destaques também e olha que bacana e esse é o nosso acervo você pode baixar qualquer um desses e-books gratuitamente tá não precisa deixar e-mail nada se cadastrar nada disso é só você clicar baixar o e-book para o seu computador e seja feliz beleza então vamos aqui ó para o catálogo Mise Olalha olha que beleza de catálogo essa é a página de captura onde você vai capturar o catálogo da Juliane Carvalho que é uma artesã de Juiz de Fora e faz esse trabalho maravilhoso aqui olha a lista de alguns trabalhos dela bolsas artesanais roupas exclusivas chapéus decoração de interiores e instalações ela é artesã artista visual aqui tem o WhatsApp dela você clicando aqui você vai direto para o funil de venda dela você pode falar com ela encomendar seus produtos com ela você vai ficar encantado com o trabalho dela e aqui ó você pode baixar o catálogo dela então eu vou clicar aqui ó e vou mostrar para vocês olha como é simples baixar o catálogo da Juliane Carvalho tá vendo olha baixa bem rápido e aparece aqui já online então você vem aqui nessa flechinha clica ali ó fazer download pronto você traz esse catálogo para dentro do seu celular seu tablet ou seu computador tudo isso sem custo tá é gratuito então olha que interessante aqui ó então vamos ver eu dar uma uma percorrida no catálogo dela olha que catálogo lindo tive uma honra de fazer esse catálogo aqui você tem né a explicação sobre a homenagem que ela faz né nesse Mise Olalha né é e aqui são as páginas aonde tem os produtos dela tá vendo olha aqui tem os produtos você pode clicar aqui no WhatsApp já fala direto com ela para adquirir produtos iguais ou similares tá vendo Olha que bacana é ela mostrando deixa eu ver se tem um jeito aqui de mostrar modo apresentação Olha vai ficar mais bonito assim olha que legal né são vários produtos que ela faz o trabalho dela olha as roupas ela faz roupas lindas customiza Olha que bonito tá vendo inclusive a modelo ali ela tá ela tá ali vestida de Frida Kahlo com coisa maravilhosa de Frida Kahlo Olha os vestidos que coisa maravilhosa essa é ela também tá é o chapéus a coleção de chapéus é ela apresentando os produtos dela são chapéus que ela cria customiza tá bom é olha que bacana são são tapetes é travesseiros almofadas toalha de mesa é esse é o trabalho dela com instalações olha ela ela faz essas instalações lindíssimas tem um trabalho visual que inclusive estão num num livro que ela fez com a Rosiana murray que lá na frente eu vou apresentar para vocês esse livro tá bom e esse é o trabalho das instalações dela que já estão aqui também com os poemas da Rosiana murray então olha aqui você tem os cliques para ir para a página dela o Instagram o Facebook ela é bastante ativa nas redes redes sociais né Inclusive ela faz umas lives muito bem-sucedidas as pessoas compram muito e você também pode ser um cliente dela tá certo é só você baixar gratuitamente esse catálogo entrar em contato com ela pelo WhatsApp dela e você vai ver que não tem mistério eu tô deixando a página para você capturar o meu catálogo dela aqui no link desse vídeo tá certo é só você clicar clicar na descrição do vídeo clicar no link e você sai direto na página de captura dela que é essa página maravilhosa aqui ó com os dois botões o botão para o WhatsApp dela e o botão para você baixar o e-book tudo muito simples bacana seguro então seja bem-vindo ao o catálogo Miseulália 2021 deixa eu chamar uma tela aqui chamar uma tela aqui para vocês me verem de novo bom eu sou Gidu Saldanha Gidu que estão de um like aí no meu canal divulgue meu canal para as pessoas que aqui você vai conhecer tudo sobre publicação de e-books catálogos e outros produtos visuais que você queira mostrar aí mapas de arquitetura enfim coisas que você queira mostrar nas redes sociais através da sua página de captura para as pessoas recolherem e te conhecerem melhor tá bom então embarque nessa do mundo digital porque essa é a era do presente e do futuro muito obrigado um beijo e até o próximo vídeo lá eu vou deixar lá